Fala galera, beleza? Uma mensagem aí pra conscientizar a galera que tá ferrando com os professores. Cara, muito professor passando aí necessidade por conta de pessoas que não tem responsabilidade, pessoas que não tem consciência, que não tem respeito. Vamos falar a real, que são os caras que atrasam a mensalidade, são os caras que ficam sem pagar a mensalidade em mais de mês. Cara, a galera não tem noção do que o professor sofre. Já me pediram isso algumas vezes, eu recebi uma mensagem essa semana de um cara, e ele me pediu assim, cara, eu fiquei sensibilizado com o pedido dele, porque ele é branco, ele falou, pô, professor, nosso professor é uma benção, cara, o nosso professor é um cara sensacional, um cara atencioso, um cara que se preocupa com a gente, um cara que se dedica. E várias vezes eu já vi ele mandando mensagem no grupo da nossa equipe, pedindo pra galera que tá atrasada acertar e tal, ou o cara às vezes passa necessidade. Tipo assim, você pensa assim, minha mensalidade é cem reais, não deve tá fazendo falta não, cara, você tem que pensar que não é só você, igual você tem outros, infelizmente, cara. Eu, graças a Deus, hoje eu não dependo da mensalidade pro meu sustento, porque o canal do YouTube gera uma renda, os custos a gente vende todo dia, mas eu já vivi o que uma boa parte dos professores vivem, eu já dependi da mensalidade pra sustentar minha família. Cara, eu acredito que não é só na minha academia, tem mês que parece que até que a turma combina, ou vamos atrasar, cara. Meu Deus do céu, isso gera um transtorno, o cara atrasa água, o cara atrasa luz, o cara às vezes falta o dinheiro de comprar uma mistura. Ô, meu amigo, o professor, na verdade, a maioria, eles não ficam chorando lá pros alunos não, cara. O verdadeiro líder, ele é assim, ele não fica demonstrando fraqueza, fragilidade, entendeu? Às vezes você pensa que o cara tá bem, mas tá bem nada, como que ele tá bem, cara? Tu não paga a tua mensalidade, meu. Cara, isso é uma falta de respeito, pô, o cara tá te ensinando, e você não tem coragem de pagar pelo serviço dele, cara. Isso é muito absurdo, sabe? É muito absurdo. E o pior é que não é um, dois, toda academia tem. E o pior não é isso, o pior é que tem um monte dessas pessoas, eles têm condição de pagar, eles só são irresponsáveis. Eles não têm consciência da falta que a mensalidade dele faz. Ele tendo o dinheiro, a condição, ele atrasa às vezes mais de mês. Porque esqueci, professor. Ah, eu ia trazer a mensalidade, esqueci. Pô, você esquece? Coloca na tua cabeça. Meu professor pode estar precisando disso aqui, meu professor pode estar com a água atrasada. Pô, meu professor pode estar sem mistura em casa. E eu com dinheiro, sabe? Eu sei que tem uns caras que atrasam por desleixo e tal, mas tem uns caras que são irresponsáveis. Pô, vocês me desculpam falar, você não merecia nem vestir um kimono. Você não merecia vestir um kimono. Porque isso demonstra falta de respeito pelo professor, isso demonstra falta de respeito pela arte marcial, isso demonstra que isso não tem valor para você. Porque aquilo que tem valor, a gente se esforça, a gente se sacrifica, a gente se vira, a gente dá o jeito. Então, se você não dá a mínima para a sua mensalidade, da sua academia, significa que não é valioso para você. Ou seja, você não merece nem estar lá dentro. Você não merece pôr um kimono, amarrar uma faixa. Pensa nisso. Eu decidi fazer mais para conscientizar a galera, porque assim como na minha academia tem, eu sei que toda academia tem, vamos conscientizar. Professor sofre. Eu já sofri. Meu amigo do céu. Tinha mês que a galera atrasava assim, que eu dizia, meu Deus do céu, parece até que combinaram. E a gente depende daquilo. Então, pô, pensa você chegar lá no dia de receber o pagamento da sua empresa, vim faltando 40% do teu salário. O que é que tu ia fazer? Pois é, acontece isso com a gente direto. Direto, direto, direto. Graças a Deus, eu não dependo da mensalidade para o meu sustento mais. Mas que a gente sofre, sofre. Então, eu vou te falar um negócio. Se você é um cara consciente, pega esse grupo e manda esse vídeo, manda no grupo da tua equipe. Se você realmente tem consciência e quer ajudar o teu professor, pega esse vídeo aqui e posta no grupo da tua equipe. Para a galera ver. Ajuda o teu professor. Paga a mensalidade em dia. Seja homem, cara. Seja homem. Jiu-jitsu é respeito, é disciplina, é honra. Honra teu professor. O cara que te ensina. O cara que está te colocando para evoluir todo dia. O cara que está te ensinando muito além de uma defesa pessoal, muito além de uma arte marcial, está te ensinando princípios. Sabe, eu fiquei comovido anteontem. O pai de um aluno, criança, mandou a foto do Pix da mensalidade e eu agradeci ele. Ele disse, poxa, professor, eu é quem te agradeço, cara. Você está ajudando demais na participação, na formação do caráter do meu filho, cara. Eu sou muito grato a você. Poxa, eu fiquei comovido, porque são poucas pessoas que têm esse reconhecimento. Nós estamos ali ensinando muito mais do que a arte marcial, cara. Nós estamos ensinando princípios, estamos ensinando valores, estamos ensinando o cara a ter um domínio próprio, estamos ensinando o cara a superar os obstáculos da vida, a ter uma visão diferente da vida, ensinando ele a lutar, mas não lutar só dentro do tatame, ser um guerreiro de verdade na vida. Cara, vamos honrar os professores, vamos valorizar o seu professor, vamos pagar a mensalidade e procurar pagar em dia, cara. Quando puder, não atrasa, não. Honra aquele que te ensina. Beleza? Não esquece, compartilha no grupo da tua equipe esse vídeo. Tamo junto, galera. Que Deus abençoe vocês. Os... Tchau. Tchau.